Salve rapaziada, olha aqui ó, já começamos de recorte né, aí ó, Deus é fiel, beleza mano, nome lindo, aqui ó Aqui ó, em atacado o mano pediu, beleza mano, pode revender lá na equipadura dele, na cor branco, top demais, beleza E já temos aqui ó, clientes, beleza, tô aqui fechando com o cara, ele quer o adesivozinho pra Facto E a gente mandou aqui ó, essa aqui pra ele, ele escolheu essa daqui ó, eu achei bem legal, essa arte é bem bonita mano Olha aí, deixa focar aqui, pronto, aí ó, nomezinho Facto, aqui tem o YBR 125, nomezinho Yamaha ali, o símbolozinho da Yamaha E com esses, com esses traços né mano, show de bola, então ele quer agora um pra tampa, que olha lá, a gente tá até vendo ali, beleza Um pra tampa lateral né mano, então a gente vai bolar aqui um pra tampa lateral e vai mandar pra ele, beleza E olha aqui ó, capacete tá aqui, a gente colocou os kits refletivos, beleza ó, pra quem quiser a gente tem ó, kitzinho refletivo tá Ó, pra lateral, a parte de trás, beleza mano, os kitzinho aí E o Bombox aqui ó, que a gente fez também, fizemos ontem, e o dono vai vir buscar daqui a pouco Olha aí ó, o Bombox no fibra de carbono, top Show de bola mano, ficou bem da hora, protege tá rapaziada, o carbono é excelente pra essas partes aqui E é isso mano, top, olha o Celtinho onde tá ali ó, Celtinho aqui, faz tempo né mano, que eu não mostro o Celta, tá aí É mano, tá sujo o bichinho, e a CB cabulosa tá ali Chovendo daquele jeito ó, é, tá pegado viu mano, tá pegado E olha aí ó, que a gente tem pra tampa lateral, dá fato Da hora, vamos lá, então vamos mandar essa fotozinha aqui pra ele Estamos aí ó, fazendo um recortezinho E é isso, hoje tá relax Tá de boa, fizemos aqui um A gente já botou as máscaras na verdade né, os nomezinhos de Zé Fiel Beleza Fizemos um vidro aqui ó Beleza Fizemos um vidro É isso, e agora a gente tá cortando aqui O adesivo branco, beleza Aqui o cara quer deixar vazado Beleza E tem gente com dúvida né, de qual lâmina eu uso na minha ploter Né mano ó Se liga Tô usando a lâmina da Roland, beleza Essa aqui é qual a gramatura dessa aqui que a gente usa? Dessa lâmina? É a 30? Essa daí eu pudei em 60 graus Porque eu tava, porque eu tava carente Ah foi Tava, tava ruim de lâmina, não foi? Aí eu fui assim, eu vou usar essa de 60 Porque ela vai cegando, fica bem E a outra que eu vou fazer, porque às vezes você tem que fazer um corte mais né É, mas pra vinil 08 A recomendada é a de 30 né É 30 O problema é que essa daí de 60 você usa, agora ela tem que tá lá em cima Quando ela envelhece, aí você consegue usar ela mais bastante Ela vai cegando mais um pouquinho aí no caso É, se ela não cegar fica meio rível É, mas aqui a gente tá usando a de 60 né Então tá cortando super de boa Tá ligado mano? Sem que a de 60 ela é fabricada pra adesivos mais grossos, beleza? E a de 30 é pra adesivo mais fino Mas como a de 30 da gente já acabou A gente agora tá usando a de 60 É melhor comprar 45 É, fica ali né É, compra de 45 É isso, da Roland, beleza? Então é por numeração, tá? Pra quem não sabia né Cada tipo de adesivo é a numeração Tipo, é refletivo Temos aqui refletivo A gente usa de 60 né mano? É É essa daqui que tá aqui, beleza? Aí você tem que regular a força A altura da lâmina Porque não adianta só regular aqui Mas tem que regular aqui também É mó pior, rapaziada Mas devagarzinho que ela vai pegando um jeito E vai conseguindo trabalhar, beleza? Se tiver mais dúvidas Só comentar aí Que a gente pode tá fazendo um vídeo Mostrando só isso aí, beleza? Então tá aí Vamos depilar aqui agora A gente vai deixar vazado, irmão Isso aqui? Não, eu disse que não depilar assim não Ah, irmão, vou perguntar Você vai querer levar máscara, né? É Porque como é que ele vai colocar lá? Né? Isso aqui ele vai tirar ali dentro Vai colocar o quadrado lá E vai jatear Ah Aquele negócio que bota produto químico No vidro, né? É Tô ligado Então é isso Tô ligado Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau